E que o PSN reggae music A melhor equipe do rango e quando o assunto é qualidade Eroinha, safada Eroinha, safada Jocando a checa, encostando na blocada Jocando a checa, encostando na blocada O que fuder é nada do black O que fuder é nada do black Ficou O melhor erguido do reggae, Quando o assunto é qualidade Sofiram ver o rock Jogar a tcheca encostando na rotada Jogar a tcheca encostando na rotada Jogar a tcheca encostando na rotada Jogar a tcheca encostando na rotada